Música Música A capinha é 10 Música 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 Mas boa entrada pra sair nesse vídeo, hein? Música 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 Vão sair dois barcos, a vermelha, a bandeira vermelha e a bandeira roxa. A vermelha é aqui, ó. Daqui a nossa embarcação vai ser aqui. Manta gente, ó. Acho que dá mais de 100 pessoas nessa embarcação. É o catamarã. O catamarã vai fazer a volta lá na Orla e nós vamos para o passeio que é novo pra gente, Caminho de Moisés, onde o mar se abre e nós vamos poder caminhar no meio, na areia, no mar aberto. Impressionante, muito show. Muito show esse passeio.